Amor e hábito são coisas bem diferentes Terres e brigas, idas e vindas param sempre no mesmo lugar Amor e hábito são coisas bem diferentes E cá entre a gente não somos mais apaixonados Amor e hábito nossa felicidade ficou na estante Atrás de um vidro de porta-retrato É melhor encerrar esse ciclo Que viver esse amor no automático